Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a nossa jogatina de Europa Universalis 4 Onde criaremos o Super Soldado Russo, aqui, vamos atrás desse soro de Super Soldado Galera, insano, a Rambam Bando trouxe um monte de jogos de City Builder por até 93% de desconto Você acha jogos aqui que custam 70 reais por apenas 20 reais e coisas desse tipo Dá uma conferida, o link tá na descrição e não se esqueça que você pode apoiar o canal dessa forma Estamos jogando com Brandeburgo, mas eu tenho um plano, fiquem tranquilos, tá? Galera, só lembrando que isso aqui tá sendo gravado ao vivo no Twitch, tá? Se você não conhece o canal no Twitch, o link tá na descrição do vídeo, venha pra cá se você tá me assistindo no YouTube E deixa eu soltar aqui a jogatina, aliás, não, deixa eu soltar a jogatina, não Eu quero, primeiramente, construir um Spy Network com esse cara Eu quero também fabricar um claim nesse cara aqui O último claim que eu preciso, chamar esse cara de volta Vou pausar aqui Oh, crap, não deu tempo E deixa eu melhorar a relação com Castela Porque eu acho que eu vou tentar uma PU com Castela, né? Não exatamente, vou tentar uma PU e ela vai acontecer agora Mas eu já quero colocar a minha dinastia lá Hello there! Quem se inscreveu? O senhor José Viper, seja muito bem-vindo, meu querido É DS Viper Não tá aparecendo o nome completo Problemas, problemas Esse é o problema de voltar pra Twitch depois de muito tempo, galera Deixa essas Seeds aqui acontecerem Agora tá ok Eu não quero gastar muito Manpower com essa brincadeira aqui A gente descoberta Oh no! Vou ficar dando Shift com Solidente aqui Porque eu não quero gastar muito Manpower nessa brincadeira, galera Basicamente isso Então, essa Seed aqui embaixo acabou Maravilhoso, né? De volta pra Berlim Eu não vou fazer paz com esse cara ainda Até porque ele é o dono da guerra Tá? Vou tirar a escada de lá Até porque provavelmente já... Não, nós não fizemos todo o looting não Come on Não, pera aí, amizade Vou fazer looting ali, pô Tá doido? Vou pegar essa grana aqui Hey Magdeburg O que que tá acontecendo aqui? Dinamarca declarou guerra na Ordem Teutônica A Trade League de Nova Iorod foi desbandada Ordem Teutônica Você está em guerra contra Dinamarca Você está na guerra defensiva Oh no! Dinamarca quer conquistar Memel? What? Tem isso agora? Agora esses países aqui querem conquistar esse lado aqui? Porque assim, não faz muito sentido Faz muito sentido não Mas ok Se o cara quer, o cara quer, né? Eu sou eu Não, não Não é possível que o meu herdeiro morreu Não, foi meu rei que morreu Eu tô com menos 3 da habilidade agora E eu estou na regência agora Velho, que jogo mais zoado esse que eu tô jogando Não faz sentido nenhum isso aí Tá? Faz sentido nenhum Essa sede aqui também acabou Eu quase peguei toda a grana dali Deixa eu ver como é que tá esse lugar aqui Tá quase lá também Eu vou fazer paz com esse cara Antes Acho que Pomerânia Eu nem consigo fazer mais core em você Esse cara que eu ainda quero Eu chamo esse cara da Pomerânia de volta Vamos fazer o meu marriage com você Eu acho que eu nem consigo, né? Vai demorar um pouquinho Perfeito Até porque eu tô com menos 3 da habilidade O que eu vou fazer aqui é o seguinte É aí você Vamos fazer um tratado de paz Me dá grana E vira meu vassalo Isso vai me custar só 8 pontos De expansão agressiva E basicamente isso Então Assim, vale a pena Lembrando que eu tenho uma PU Nada a ver ali embaixo, tá galera? Esse cara aqui é minha PU Por que? Não sei Por que sim É o famoso É o famoso por que sim Esse cara Nós vamos fazer um real marriage com ele Isso é importante O que? Mecklenburg me declarou como rival Sem problemas Só que você tem 15 mil aliados agora Tá ok Inclusive você Já tem um 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 coisa aqui Deixa eu marcar esses caras aqui Como Como eu quero Pra esse cara construir clanks E antes de mais nada Eu quero fazer meu real marriage com ele Impossível Eu peguei todo o dinheiro daqui Ainda não Interessante isso aqui É interessante Mais corrupção Por que não? Faz sentido É um cara que sabe que eu sou brasileiro Tá me dando aquela mão ali Será que agora eu consigo mandar um real marriage pra esse cara? Obrigado Beleza Eu quero tirar o Diver Trade dele Era isso que eu queria Desde o início E além disso Eu vou ter que deixar um cara melhorando a relação com você Mas antes Deixa eu conferir Confirma Conferir aqui Tá longe Deixar um cara melhorando a relação com ele aqui Porque senão ele vai ficar O Liber Desire Ele vai ficar muito alto Acho que 3 vassalas vai ser pesado Acho que 3 vassalas vai ser pesado Mas tudo bem Eu ainda quero ir com 3 vassalas do mesmo jeito Essa PU aqui Eu deveria me libertar dela De verdade Ainda tá acontecendo Deixa eu ver como é que tá essa guerra aqui Tem que ficar de olho Porque se eles estiverem perdendo Né Aqui tá sendo feito cis Não Tem lugar nenhum que tá sendo feito cis Os caras declararam à toa Porque assim Não tem Não tem como Vocês chegarem aqui Porque é isso Poderiam vir de barco Mas isso não vai acontecer Isso tá em Kitek 3 Eventualmente Vamos ter que fazer o boost de estabilidade Aqui Ah me lembrei Porque eu não queria clicar Eu tava esperando o Clero voltar ao normal Tá Isso explica Não queria pagar os 10% a mais Pra clicar E agora eu tenho corrupção De graça Gratuita E aí Mais um pouco Dazing brota aí É assim Bem isso Yoga tira uma zoada do universo Isso aqui Ah Ok Eu posso criar um claim em você Eu vou criar esse claim Ah Você é aliado dos mesmos dois ainda Vou voltar A pagar a manutenção do meu exército Vamos pagar a manutenção do exército Aqui Pra eu declarar guerra nesse cara Com certeza eu vou fazer essa paz aqui primeiro Né Não faz nem sentido Vou fazer diferente disso Ah Esse cara aqui de Bruce Pode vir embora Perfeito Eu só quero testar uma coisa Se eu declarar guerra aqui A ordem livoniana já não entra mais Tá vendo galera E agora eu tenho dois vassalos Né Eu vou ter mais um vassalo aqui agora Vamos fazer essa paz aqui Eu também vou forçar que ele seja meu vassalo Vou pegar a grana dele E basicamente isso Isso aqui pode me dar problemas Porque como eu disse O libertizar desses caras Vai aumentar bastante Principalmente dos De 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 Lunenburg aqui Mas eu posso fazer placade nele Eu tenho prestígio pra isso Tá Então provavelmente nós vamos nessa Nesse caminho Então primeiramente eu vou fazer Esse tratado aqui Eu quero engolir menos Expansão agressiva Tá Então por isso que eu vou dessa forma Por enquanto isso tá ok Let's go there Perfeito Quero até olhar o libertizar É Automática Uau Eu sabia que ia ficar feio Eu não esperava que ia ficar Tão feio assim Tá Não esperava que ia ficar Tão feio assim Talvez a gente tenha que Desligar esse Diver Trade Dos Sacções aqui Tá Eventualmente nós teremos que desligar Provavelmente Mas então quem Poderia ser pior Não tenho certeza qual caminho é menor Eu tô sem líder Militar Agora né That's not good Tá Eu vou rolar um líder militar Apesar de que eu não queria Mas tudo bem Ele é Horroroso Tipo assim Muito ruim mesmo Deixa eu olhar Que tecnologia Que esse cara tá Tá Que tecnologia 3 Eu poderia declarar Guerra em você Só Odeburg viria Os Sacções não viriam Contudo Isso aqui É Woods Será que se eu declarar Guerra em você Você vai vir pra cá Porque se ele Unir a quantidade O exército dele Com o outro exército É Mecklenburg não é mais um rival Perfeito Tem que escolher mais um rival Vamos colocar aqui quem Então Você é Bruce Mc Poderia ser Bruce Mc Eu vou declarar guerra nele agora Free PP Né Pra gente Faz a vocação do 66 É isso Tá Já tá dando um jeito Nesse Liberty Desire Aqui né Não tá dos melhores Na verdade Tá bem longe De ser dos melhores Eu vou ter que fazer um Improvelace com esse cara E talvez Contratar Um carinha aqui Da reputação diplomática Que eu só tenho Nível 2 Obviamente né Se você precisa do cara Obviamente Ele não tá aqui Muscavy virou A Great Power Não Não vou pegar o senão Land maintenance É um desses caras Eu quero Deu um me serve Tá Vou ter que desabilitar O Divertrade E quer saber Eu nem Não necessariamente Eu preciso desse Divertrade Aqui Vamos desabilitar Desse cara Porque Ter os dois Dessa forma Seria bem ruim Deixa só um Negativo aqui O cara correu Com o exército Dele lá pra cima Isso faz todo sentido Porque se eu declaro a guerra nele Ele tem que chamar o aliado dele Que é Oldeburg Oldeburg tá Aqui E daí Os dois exércitos combinados Com certeza Eu não consigo lidar Com certeza Eu não conseguiria lidar Deixa eu ver aqui Eu acho que eu tenho espaço Pra mais alguns regimentos Eu vou Criar esses regimentos aqui Enquanto é isso Essa rua Essa rua Você vai ser católica Protestante Ou ortodoxa Vai ser um pouco de tudo Tem um plano aí também Fica tranquilo Eu quero se tiver Um marriage com vocês Trastramara Chamar esses dois exércitos aqui Isso vai ajudar Inclusive no liberdesar deles Não ajudou o suficiente Mas tá ok Eu poderia ativar isso aqui Vocês venham como Supportive Tô com vontade De declarar essa guerra aqui Mas É meio suicídio Por enquanto Ei você Você me daria acesso militar? Na verdade eu já tenho acesso militar Com você Queria saber onde esse cara tava E de fato ele tá aqui Agora essa questão Se eu Você tá em Tec 3 Nós estamos longe de Tec 4 Em 51 Dois anos Outubro de 51 Até lá provavelmente Os saxões já se recuperaram Ainda tem isso Mas ok Eu não vou declarar essa guerra agora não Não vale a pena Vamos tirar a manutenção do exército aqui Pelo enquanto Cortar essa corrupção Eu posso pegar a tec administrativa Com certeza eu quero Esse cara já ficou do bem Então agora eu quero subir também Minha Nós pretendemos subir Nossa estabilidade 21 de powerpoint De powerpoint De powerprojétil Powerpoint What the fuck De onde eu tirei isso? Essa Rússia Ela vai passar por diferentes religiões Tá? É a ideia Por ele Ela vai dar placade em você Eu meio que não quero Gastar esses 20 De coisa Powerpoint galera Ó Dinamarca tá aqui Hora de declarar guerra Nos teutônicos Você provavelmente Me daria acesso militar Se eu declarasse essa guerra aqui Deixa eu dar uma olhada Numa coisa Como é que eu estou De slot aqui Uau Sem Uou 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 Pera What the fuck Por que eu tenho Tanto acesso militar Essa é a minha primeira pergunta Tá Eu já estou acima Do meu limite Aqui né Por causa dos ações Malditos Deixa eu mais esse cara De volta No Nemburgo Vamos cancelar o acesso E Basicamente é isso Não tem mais Que eu possa fazer Não faz sentido Eu cancelar Os Royal Tiles Esse cara aqui Está ok E Você Se eu declarar guerra Em você Só viria você Vamos dar uma olhada No exército Da ordem Livoniana Livoniana Não Perdão galera Da ordem Teutonic The Teutonic Order Não é assim que chama eles Teutonic Order 15k De regimentos 15k É pesado Para mim Eu tenho que esperar Opa Holsten Está aqui Noruega Também Tem que aproveitar Isso aqui galera Tá Eu vou Eu vou pagar Meu exército De novo Vamos pagar Pelo exército Porque eu tenho Que aproveitar Isso aqui Noruega Holsten Está aqui Fazendo Siege Fica de olho Aqui para ver Se se estão Acontecendo Aparentemente Não estão Isso aqui É meu Principal objetivo Tá galera Vim para cá Então Ok Com esses caras Aqui Suécia Está aqui Está vendo Tenho a mínima Ideia Onde esses caras Da ordem Teutônica Estão não Tá Mas nós vamos Declarar essa guerra Junto O que eu vou fazer Eu vou dar Plaquete nesse cara Para ele vir me ajudar Nós vamos declarar a guerra Meus vassalos Vão vir Isso está ok Perfeito Eu vou pedir Acesso militar Desses caras Ei você Me dá acesso militar Obrigado Demorou Isso aqui é Farlands Não é um ótimo lugar Para a gente brigar Não Isso aqui São Isso aqui Está acontecendo Cige Aqui também A capital Não Eu consigo ir direto Para a capital Não Se eu pedir acesso Militar Da Masóvia Eu não consigo Driblar esse forte Ainda Tenho que pedir Da Lituânia E Lituânia Me deu acesso Militar Renascença Ok Cara Eu deveria Fazer mais dois regimentos De verdade Eu deveria ir acima do limite Para eu ficar igual Com esses caras Porque Esses caras Que podem fazer caquinha Mas eu habilitei Você Habilitei Por que vocês não estão vindo? Assim Sério Ei Calma Nós estamos Vamos declarar a guerra Nos bizantinos Ok What the fuck Por que vocês não estão vindo? Ah Resolveram Ok Supporter Seed mode Para vocês Pronto Você também declarou guerra? Não Ainda não Fica muito de olho No que está acontecendo aqui Para não ser surpreendido Por 15k De exército Desses caras Toda a relação Possível Com castela Acho que Eu até consigo Real marriage Com eles Agora Eu vou fazer Eu vou fazer Porque vai que Meu herdeiro Aparece Vale a pena Sempre vale a pena E fora que Uma aliança Com castela Logo no início Do jogo Não é nem um pouco ruim Deixar essa SIG acontecer aqui Memo Woodlands Não sei o quão bom Não sei o quão bom é Eu tentar fazer SIG ali Polônia também Vem Oh Holy Fucking Jesus Crap Polônia não Polônia é ruim Na verdade Polônia é bom Fica de olho Nesses exércitos Aqui Ganhador de arma Profissionalismo Com certeza Fica de olho O máximo possível Nisso aqui Não Como eu disse Eu não quero ser surpreendido Por esses Exércitos Desses caras SIG aqui Aconteceu Então você Venha para cá Ride away SIG aqui Pode Ir sendo feita Uau Quebrei barreiras Isso é bom Isso é ótimo Na verdade Polônia Legal Quero controlar Essa SIG aqui De preferência O que meus vassalos Estão fazendo Nada Estão Viajando na maionese Vamos pegar um regimento E aproveitar Essa guerra aqui Polônia Não é legal Você ficar aqui Porque você me atrapalha Chegar lá do outro lado Então o que eu vou fazer É colocar um regimento Aqui só Porque assim que Essa SIG aqui cair Eu vou mover Para cá Vamos ter uma visão Geral aqui Do que está rolando Você entregou A SIG para mim Não 9 cada Ordem Zeltônica 9 mais 6 Bastante cavalaria É o exército Dele está em algum lugar 35% 30 dias Para cair Estou fazendo grana De alguma forma Estou torrando Corre para cá Corre 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 Líder Aqui Pronto É isso Corre para lá É nosso Nada deles Essa SIG aqui é minha Hello there Essa SIG aqui É minha Por que raio de motivo Você não consegue Ele não consegue Não consegue Vou pedir acesso Para esse cara Aqui também Essa SIG aqui Tem que ser minha Se de alguma forma Ia dar um jeito De roubar Essa SIG aqui Vai ser Bem ruim Oh crap Deixei a Mazovia Vim para cá Mandei muito mal Agora Mandei muito mal Se fosse militar Da ordem nivoniana Não Seria maravilhoso Que esses caras Entregassem para mim Também Mandei muito mal Deixar a Mazovia Vim para cá Muito mal Nobreza ganhou Perdeu 10 de influência Nem vi Posso clicar aqui Por enquanto Vamos clicar Preciso aumentar Isso aí de qualquer forma Não tem muito Que eu possa fazer Em relação a isso Enquanto isso Nós vamos ter Esse forte Depois esse forte Depois esse forte Então ok Deixa eu olhar Outra coisa aqui Eu não consigo habilitar Diver Trade Nesses caras não Não por enquanto Qual a idade Do rei da Polônia Eu acho que ele Está em Interregnum Não Ele está com 25 anos Mas isso aqui Aquela Se você está perguntando Isso por conta Da Por conta da PU aqui Que pode acontecer Essa PU aqui Ela não vai acontecer Enquanto a A Polônia não mudar De De reino Não mudar Tipo de governo Meu Deus Eu não consigo conversar Hoje galera É sério Ah se eu também Quero melhor A relação com você Mas é brother Você pode não saber Disso ainda Mas a gente é brother E eu quero Ah você não faz Real marriage Ah É uma coisa Que eu não me lembrava Voltei Hello there O senhor Black Está seguindo agora Seja bem-vindo Meu querido Obrigado pelo follow Quantos slides Dá 20 pontos De pôr para a gente Bem isso Eu vou passar isso aqui Para os ações segurarem Eu fiz quase todo o luto impossível ali Elas estão sofrendo na guerra ali Estão ok Isso aqui eles não transferiram para mim Né hora nenhuma E nem vão Provavelmente Ah Vocês chegaram aqui em Denzing Se vocês pegarem Denzing Eu vou ficar muito puto De verdade Se bem que é Malzóvia e Moldávia Né Acho que eles não vão pegar Denzing Então Isso aqui caiu Isso aqui Como é um forte nível 1 Faz sentido eu mesmo segurar Quero uma aqui E outra aqui Vocês viram para cá Vou colocar esses exércitos Em cima dos fortes Para caso Os caras façam Um pass Eu consiga pegar o forte RIDEWAY Pegar os lugares RIDEWAY Ok Agora eu só tenho que esperar Os caras fazerem pass Consigo dar Estabilidade Botei estabilidade para zero Finalmente Vamos da Tect Militar App Isso é bom demais A gente está à frente do tempo Com a tecnologia em relação a esse cara Pelo que parece Ele escolheu o 666 E não o PLC Foi? Foi mesmo? Uau É verdade É verdade A Lituânia aqui vive A Lituânia vive Bem observado Interessante Bem interessante Run diferente Geralmente É o contrário É o contrário Provavelmente Eu tenho que declarar guerra em você Verden, Freisland, etc Para conseguir anexar os exércitos desses caras Os territórios desses caras Brandenburg Ou instabilidade O que é isso? Ansbach Nunca Não vai ser mais governado Por mim Não vai ser mais uma união de Ansbach George, Fred, Lebron Não sei das quantas Que vai se tornar O governador lá Aparentemente E Eu vou perder o Causas Belly De restauração De PU Assim Né? Né? Tchau Sorry Não quero você Tchau Pera Eu vou perder o meu cara Porque se for isso Eu não quero Fabio Von Rose Etc Eu vou perder o meu cara Galera Não é isso que eu quero É isso que eu quero? Não é isso que eu quero É Talvez não seja Porque Esse Essa regente aqui Né? Ela é bem decente Para falar a verdade E o meu rei É bem interessante Eu sinceramente não entendi Você não vai ser um SPU E Ansbach Não, né? Eu acho que simplesmente Vai aparecer um cara lá De com o Strongclay Não é isso? Eu acho que é isso Eu acho que é isso Ele simplesmente vai aparecer lá Como rei 1 de estabilidade 10 de prestígio E Menos 50 de opinião Vou encerrar esse episódio Galera Vou encerrar aqui E no próximo episódio Vamos continuar com essa Jogatina aqui Meu nome é Waka Aquele abraço Até mais Tchau, tchau